Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Ei, 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 ei Veio pro sorteio do rank, cê sabe né moleque Você veio porque trouxe alimento pra você É fácil que trampa no Mac, nós sabe, para de zoar Sabe que rima que é boa, meu parceiro eu vou gastar Eu nem curto beat de trap, mas mesmo assim acabo com dois pivete Cê tá entendendo rima, burrei conteúdo que eu faço Rima fraca, parceiro, nem discuto Cê se fudeu que eu sou o gordão Seu lanche do Mac, meu parça, pode deixar, eu tomo tudo Já era meu parça Só o Bob tá gritando, tamo junto, meu parceiro Faço rima boa, tamo junto, é hora Ei, rima que é boa, eu faço isso o dia inteiro Ae Tipo assim, ó Percebi que cê só tocou o parceiro Cê sabe, parceiro, cê não manja o free Que eu saiba, tem três MC Que eu saiba, isso é double three Sei, que sua caminhada é pra trás Se nem do Michael Jackson se passa e dança thriller Ele trampa no Mac, só que hoje eu te maço Você morre alcoolizado, overdose, cê se chama Mac Miller Ei, deixa aqui hoje, camarada Sabe por que eu te mato com o dono improvisada Por isso mesmo que você não vai conseguir Quando cê toma o WM de frente na sua estrada Se o papo é Mac Miller, cê não entendeu Por que esse liga é o incentivo Eu sou tipo Michael Jackson, não é thriller Mas eu vou matar esses dois depois da noite mortos vivos Ei Pode terminar 60 segundos Demorou, demorou, demorou Dá pra ouvir aí, suave família Certo, aí, aí, aí Demorou, demorou Você até falou, seu otário Que o Kass trampa no Mac Eu faço turno aqui de manhã E de noite eu trampo com o rap Então cala sua boca, cê é muito fraco Aqui você não vai argumentar Sinceramente, o seu espírito é opaco Aqui na batalha vou te espancar Você até veio zoar Cala a boca que eu trouxe Até um alimento Para de falar o lado errado Vê que eu fortaleci o movimento, tio Cê vai apanhando, você é babaca, tio Sinceramente, agora cê tá ligado Amasso aqui sua placa, tio Cala sua boca, você é o WM Mas seu espírito é opaco Bota a cara pra tu ver o seu Zé Sua BMW, volta pra casa cheia de buraco E o beat tá ligado, meu mano Que eu venho encaixando agora E a vibe vai vindo Cê tá ligado, você é muito fraco No freestyle, cê não vem prosseguindo Só que você é muito fraco, meu mano Eu te bato aqui nesse proceder Você é o WM, freestyle é luta livre Te bato igual WWE Cê tá ligado, meu mano Você não tem um flow, nenhuma levada Sinceramente, eu te bato aqui Na intercalada, tio Você é muito fraco, te bato agora na improvisação E eu vou mostrar que de sujeira Você só tem o seu cordão De sujeira eu só tenho o cordão Su tá ligado, sou Goku, você frisa Eu mato esse pela sujeira É seu sangue na minha camisa Pô, sabe nem não, camarada Porque agora se liga nessa sessão Você fortalece o movimento da sua cara Fica com a minha mão pra ter uma colisão Tim, tim, tom Cê não entendeu o que é o tom Pro QWM tá rimando aqui Atropelando cês dois numa bala marrom A referência aqui é racionais Você sabe que nós é sagaz Eu tenho rima que não tem suporte Isso diferente vocês dois não fazem Ei, quem não faz o que? Meu parceiro tá fudindo o momento Flow artificial Complicado, quer falar até de rap nacional Como cê fala de rap nacional Se rimando, você é um animal Fala isso, só faltou gritar Isso que o Internacional Complicado, mano, toca Pô, esse beat do caralho Eu até vou e chata Mas não tem problema Ah, vai tomar no de caralho Cê falou de comida Não tem problema Sua rima é chata Fortalece o movimento Só que... Vamos lá, família Vamos lá, vamos lá Aê, família Nesse round Sua plateia volta Para os dois melhores Beleza Por ordem de rima Barulho para as rimas do Zaca Uou Uou Aê, aquela hora você falou que o senhor tinha gritado Barulho para as rimas do WM Uou Barulho para as rimas do Kass Uou WM Kass Bate e volta Aê, palmas pro Zaca Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Barulho para as rimas do Zaca E o que vocês querem ver Barulho para as rimas do Zaca Barulho para as rimas do Zaca Pode enfar, pode enfar Demorou, demorou Ó, ó Cê não vai fazer o funeral Vou mostrando, eu sou o cristalheiro Porque eu tô com o flow purgatório E hoje eu sou seu coveiro Mano, cala sua boca Você é muito fraco, te bato no improvisado Vou pisar na sua cara Cê é um verme E seu enterro vai ser com o caixão fechado Porra, o enterro vai ser com o caixão fechado Cê não entendeu porque aqui é sufoco Mata e confere o corpo Se não te mato, depois de morto Porra, cê não entendeu, camarada Porque cê não é o coveiro na moral Eu sei, me matou, tô no inferno Mas cê um dia vai morrer no purgatório final É, caixão aberto, tio Descobri uma coisa na levada É, caixão aberto na favela Os pretos morrem por ter a mente Porra, cala sua boca, tio Tive até uma descoberta É, caixão fechado e os pretos morrem na favela Só porque a mente aberta Eu também tive uma descoberta Cê não entendeu que a mente não é aberta Na favela o preto morre Mas na batalha MC morre porque gagueja, pô Cê não entendeu que eu gaguejei Mas tudo bem, se liga nessa sessão Eu não sou perfeito como um ser humano Mas eu te cobro pela sua imperfeição Cala a boca, né, meu mano Cala a boca do Vista, ele cê é plágio Não vou falar dos pretos de favela Porque você apoia Gustavo Lázaro, pô Ei, cê vai morrendo aqui Sua bunda rebole Você posta lá no seu Instagram Mas é só preto que morre Ei, cê que eu posto no Instagram Cê não entendeu porque agora aqui é pelo amor Você tá me seguindo o OM Se volta a seguir sua dor Sabe, camarada, não fecho com ele Cê não entendeu porque eu sou sufoco Eu fecho o PK e predela Desde o início é preto no topo Ah, cala a sua boca, é preto no topo Aqui cê arruma B.O. Tipo o predela, é preto no topo Depois a fama se afunda no pó Oh, cala a sua boca, né, mano Aí cê não é inteligente Preto no topo, asca-bambada Sou zumbi, otário, desde sempre Desde sempre não Deixa eu falar que cê deu falha Cê não é zumbi, é mais o MC que quer ser referência E paga de referência na batalha O predela cheira pó Cê não entendeu, é clichê meu parceiro É clichê, mas eu quero que se foda Ele cheira pó Mas não é do seu dinheiro Vamos lá família Muita vibe, certo? Pra essa votação Barulho para as imbas do CAS Barulho para as imbas do WM Grita pó só, satanás Tá alguém gritando pros dois Eu vou lá, porra, entendeu? Barulho para as imbas do CAS WM Tá parecido Vamos pro jurado Vamos pro jurado Depois a gente volta neles Vamos pro jurado, seus capeta Depois a gente volta com vocês Vem que tá parecido Jurado, os três, dois, um É ele? Então deu CAS, família Muito barulho para a WM, família